Oi gente, eu sou o Rafa, esse é o meu canal de resenha e DNA dos livros. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês a resenha do livro nacional Olhos Fechados, da autora Luísa Aranha. Aqui a gente vai conhecer a Margarida Couto. A Margarida é uma advogada que se empenha muito na causa contra a agressão, a violência contra as mulheres. Ela é muito reconhecida por isso. Ela é casada com o Gustavo, que também tem um grande destaque até internacional nessa área de combate contra a violência à mulher. Um dia a Margarida cai da janela do apartamento onde ela mora com o Gustavo, num bairro rico ali do Rio de Janeiro. Ela fica ali estatelada no chão, a queda é forte, mas ela consegue sobreviver. E a partir daí a gente tenta entender e descobrir o que aconteceu pra Margarida ter caído ali da janela. Quem vai contar a história pra gente são basicamente quatro narradores. O Gustavo, o Felipe, que é um jornalista que começa a investigar ali a queda da Margarida do prédio. E a Solange, que é a secretária particular da Margarida. E a Margarida também conta o que eu achei bem interessante já no livro, porque enquanto ela está ali praticamente em coma no hospital, ela vai contando pra gente tudo o que aconteceu. Eu gostei muito do livro. Não é só um suspense sobre o que aconteceu com a Margarida, mas também é um drama, um drama muito bem montado. Em que sim, a violência contra a mulher é o assunto principal ali do livro. Pra mim foi muito interessante como a autora foi contando toda a história da Margarida, pela visão dos outros personagens também, como ela foi explicando tudo o que estava acontecendo ali com a Margarida. Temos mais uma morte importante ali dentro da história. Um corpo aparece ali no cais, no Rio de Janeiro, quase decomposição, que a gente vai perceber que tem a ver ali com a história da Margarida, sim. Como eu falei, é um suspense misturado com o drama. Na parte do drama nós temos cenas fortes, muito fortes. Já vejo que temos gatilho aqui da violência contra a mulher, principalmente. A autora descreve muito esse tipo de cena. Então, se você tem algum gatilho em relação a isso, cuidado, porque aqui no livro tem, sim, cenas de violência contra a mulher. Então, é muito angustiante ver tudo o que a Margarida passava na mão do Gustavo. Isso não é spoiler, tá, gente? Isso logo de cara a gente descobre que o Gustavo é um dos suspeitos, é o principal suspeito por ter jogado a Margarida na janela. Ah, isso não é spoiler, não. Fiquem tranquilos. Então, é muito angustiante ver tudo o que a Margarida sofre nas mãos dele. E a ironia de tudo, porque como eu falei, o Gustavo é reconhecido como um defensor da mulher. Ele fez a carreira dele como advogado. Nesse assunto, ele é considerado ali um santo. Então, eu achei muito legal a construção da história. Não a história, pelo amor de Deus. Mas a construção, porque a autora não foi rasa, ela não foi superficial. Ela vai a fundo, ela bota o dedo na ferida, mesmo mostrando o quanto uma mulher pode sofrer na mão de um homem abusivo. E na parte do mistério, sobre o que aconteceu com a Margarida, pra mim foi o ponto alto da história. A hora que é revelado o que aconteceu ali, a frase que é usada pra explicar o que aconteceu com a Margarida, pra ela ter caído ali na janela, representa aí todo o terror que a Margarida tava sofrendo. Foi até meio poético, no sentido bem obscuro, mas bem poético. A revelação sobre o que tava acontecendo, o porquê que a Margarida caiu da janela. Então, juntando tudo, a história, o drama, né, e o suspense também, que a gente também tem o suspense sobre aquele corpo ali do Cássio, eu achei o livro excelente. Uma linguagem muito simples, mas muito certeira, muito direta, no que a autora quis passar a mensagem do livro. Uma narrativa totalmente fluida. Enfim, realmente um livro necessário, infelizmente, ainda nos dias de hoje, e muito, muito bem montado. Se você não se importa com esse assunto, se você gosta de drama misturado com suspense, porque às vezes muita gente prefere só o suspense e não gosta do drama, mas aqui a gente tem a mistura dos dois, eu recomendo muito a leitura de Olhos Fechados. Um livro muito, mas muito, muito, vale muito a pena a leitura. Dito isso, muito obrigado por estar aqui, deixa seu like e seu comentário. Se está aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho, tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado, tchau.